Você virou a minha vida, me deixou meu soledão Agora a gente quer tentar, e não consegue me esquecer E mesmo me enfrentou, e já não há o que fazer O que será a minha vida, sem você não dá pra se guardar E sem você o tempo todo, estava tentando te falar Essa vida sem você, dá não para se guardar O que fazer da minha vida, o que será da minha vida Sem você eu tô tentando, mas não posso te esquecer O que fazer da minha vida, o que será da minha vida Sem você eu tô tentando, mas não posso te esquecer O que será da minha vida, sem você não dá pra se guardar E sem você o tempo todo, estava tentando te falar Essa vida sem você, dá não para se guardar O que fazer da minha vida, o que será da minha vida Sem você eu tô tentando, mas não posso te esquecer O que fazer da minha vida, o que será da minha vida Sem você eu tô tentando, mas não posso te esquecer O que será da minha vida, o que será da minha vida Sem você eu tô tentando, mas não posso te esquecer O que será da minha vida, o que será da minha vida Sem você eu tô tentando, mas não posso te esquecer É, eu tô tentando, mas não posso te esquecer Diogo, eu tô tentando, mas não posso te esquecer O que será da minha vida, o que será da minha vida Sem você eu tô tentando, mas não posso te esquecer Obrigado.